Mais de 10 mil casos de mordedura animal foram registados no país no ano passado. Deste número, pelo menos uma pessoa em cada grupo de 100 morreu. O motivo foi a procura tardia de cuidados hospitalares e a não observância dos primeiros cuidados após a mordedura. A raiva é uma grave doença transmitida principalmente através da mordedura de animais mamíferos como cães, gatos, morcegos e macacos, sendo as principais vítimas crianças. Os sintomas mais frequentes desta doença incluem convulsões, agressividade, febre baixa, dificuldade de engolir, confusão mental, salivação excessiva. Em geral, depois do paciente desenvolver os sintomas da raiva, ela deixa de ter tratamento eficaz. Nestas situações, a taxa de mortalidade é de praticamente 100%. Por isso, em caso de mordedura de qualquer mamífero, se aconselha a lavar bem a ferida com água e sabão, a dirigir-se urgentemente ao posto de saúde mais próximo. Aconselha-se igualmente aos proprietários de animais a procurarem técnicos autorizados pela Ordem dos Médicos Veterinários de Moçambique ou clínicas especializadas e licenciadas sempre que quiserem tratar os seus animais.